Procriação medicamente assistida em Portugal não é para todos. Não faz sentido aprovar o casamento e não aprovar os outros direitos inerentes ao casamento. A lei portuguesa mata o sonho. A PMA só deve ser utilizada para tratar de infertilidade e australidade. Mas em Espanha a esperança renasce. Tenho uma inseminação para a ser. São muitas mulheres portuguesas que vêm cá a fazer o tratamento. Antes de chegar à fronteira, até onde vai a hipocrisia? Há uns anos atravessávamos as fronteiras para abortar, agora tínhamos que as atravessar para engravidar. A fronteira da hipocrisia. Segunda-feira à noite, no Jornal 18.